Esse é meu rio Um espetáculo no fato real que aconteceu realmente aqui no nosso Brasil As Polacas elas estão em cartaz no teatro Casa de Cultura Laura Alvim uma produção, direção e texto de Dinho Valadares vocês não podem perder estivemos lá com todo respeito Dinho Valadares, parabéns pelo seu sucesso Esse é meu rio As Polacas as prostitutas estrangeiras que vinham ao Brasil fazer a vida aqui Exatamente, ou na Praça 11 ou na Tijuca na época Pois é, estamos diretamente da Casa de Cultura Laura Alvim E vamos ver que espetáculo é esse Roteiro e direção do talentoso Dinho Valadares Vamos conhecer o elenco? Exatamente, estamos entrando no camarim desse grande espetáculo, estreia hoje Olha que elenco já se arrumando Você aí, dá pra virar aqui e dá Qual é o seu personagem? Meu personagem é o Joca A gente é malandro lá da Cidade Nova Viemos atrás das Polacas pra se divertir Pagar um pouquinho mais barato porque as francesas são muito caras, né? É isso aí O que você sabia dessa época antes de fazer o espetáculo? Bom, essa era uma época em que o leste europeu tinha esse problema das escravas brancas que eram trazidas pras Américas com promessa de um novo trabalho no novo mundo, né? Só que elas daqui não sabiam a língua eram exploradas, etc acabou criando-se essa parte do Rio de Janeiro que pouca gente fala que era a prostituição de prostitutas judias que são as polacas E aqui, olha, já estão se maquiando Olha aqui Você tá dando um help aqui? Tá dando um help aqui Estamos juntos, isso aí Que personagem vocês fazem? Eu sou um tocador O que compõe as músicas apaixonadas pelas placas Eu sou um frequentador do Bordel O espetáculo é um musical? Não é um musical mas ele tem esse entretenimento ali pra dar uma... Antes da peça para os convidados ali E você... Você... Esse é o seu dom de maquiar Você aprendeu onde? Na Companhia de Teatro Contemporâneo com o Dinho, justamente E onde fica a companhia? A companhia fica no Maitá na rua com a Girajá 253 Lá é uma espécie de um workshop ou vocês são da Companhia de Teatro Profissional? Lá é um curso de teatro, né? Lá tem uma companhia, de fato que faz espetáculos e oferece cursos profissionalizantes Você... O que você sabia... Você que é jovem, né? Essa barba é pro espetáculo O que você sabia dessa época? Então, o mesmo que foi dito pelo outro ator ali a respeito desse... Dessa... Que trazia, né? Essas prostitutas pra cá Traficava e tudo mais e... E acabou sendo bem marcada por essa época aí A barba é maquiagem ou é própria? Não, não é própria Já é específica pro espetáculo mesmo Bom, vamos conhecer o elenco feminino se não me engano Esse senhor não falou nada, né? Tá comendo maçã É bom pra voz? O que que é? Então, a maçã serve pra limpar um pouco os poros né? Ficar com uma digestão bacana pra poder falar bem e ficar alimentado, né? Hidratado e é isso É bom pra voz também Com certeza Alguém fala a língua judaica aqui nesse espetáculo? Algum personagem fala? Não Tem algumas palavras que a gente usa que fazem parte da língua judaica O Ides, né? É O Ides Os nomes também Exigmidá É hebraico Isso, hebraico Tá bom? Olha as lindíssimas Quem são as polacas aqui? Essa deve ser um escândalo aqui Eu sou a única polaca legítima A única que veio da Paulônia porque o resto veio do leste europeu E eu sou a única polaca legítima dos personagens, né? Porque de atriz, não Você não é carioca? Não, não Eu vim de Curitiba Mas é um escândalo Vamos mostrar essa mulher? Nós estamos no carnaval mas ela é um escândalo Gente glitter As outras não sejam Você já era atriz lá? Não Eu sou cantora E a minha formação Eu fiz faculdade de canto E vim pra cá pra estudar teatro e envolver todas as artes Você já era loira? Dê um leve toque Eu sou loira, natural Me ajuda Mas aí a gente Valoriza Então, deixa eu conhecer a outra aqui por gentileza Tem que se alimentar, não é isso? Você também faz uma polaca? Sim Faço a Angelina Que é a polaca mais nova de todas E ela é super romântica Tem sonho, enfim De se casar e tudo mais E é isso O que você sabia da história? Tudo bem? Tudo bem O que você sabia da sua história? É, que essas polacas Elas vieram traficadas pra cá E cada uma tem uma história Pra contar A Eva, inclusive Ela veio de Ankara Da Turquia E, enfim Mas muitas surpresas Ela é muito ambiciosa Muito confiante também Deixa eu ver essa palavra Você é muito alta É baixinha Deixa eu ver Nossa Cada mulherão Uma morena, uma loura, né? Olha que escândalo Vocês foram selecionados Pra um teste Como é que foi essa seleção? Bom Na verdade Eu já tinha participado Da leitura Dramatizada Que eu fiz com o Dinho Antes, ano passado E aí ele me convidou Pra esse papel agora Da Eva Enfim Foi em janeiro Foi bem legal Mas Shalom Não devia dar uma baixada Não tem lugar lá Cheguei lá Tinha tanta puta Que não dá nem pra trabalhar Eu fui quebrada Vai, conta tudo Que tal era ele? E aí? O é o bonitão Que te levou pra baixada Eu vi você andando no carro O idiota Já sei Policial Era um carro Putz Uma vez eu conheci o policial Ele usava calça De calça Sucesso hoje Obrigada Vamos virar pra cá A gente se maquiando Olha Você Olha que escândalo Oi Também faz parte De uma polaca Ou é uma brasileira Sou uma polaca Sou uma polaca também Eu sou a Zelda Que é a prostituta Talvez mais Calejada Assim Das antigas Já viveu muito Olha o look dela Olha Dá uma virada Esse look Porque é primeira mão Pra eles virem em casa Pra vir no fim de semana Isso Vem de quinta a domingo Que a gente está aqui Durante esse mês todo Até dia 2 De abril Você é uma menina Você está no elenco Não Não Acompanhando Ela Ah Tua filha Olha E você Uma gracinha Ai Prazer Eu faço a Sarah A Sarah Bem judaico É Pois é A Sarah Ela não gosta de ser contestada Sabe Ela bate de frente Mas ela é muito amorosa Só que não consegue Demonstrar isso Pelas circunstâncias Que elas vivem Ela está sempre Pronta pra Vim pra cima Se eu pagar Você vai ter que fazer Eu mando Sai daqui Você está maluco Se eu quiser que você me mexa Você vai ter que me melhorar Sai Sua fada puta Você está louco Você está me negando Cara Ei Ei Vamos parar com isso Tem alguma ajuda aqui Ou é no truque Então Não Meu cabelo Ele é bem encaixado Né But E aí Para Te aproveito Só coloca uns grampos E tudo mais Mas é ele É meu Tudo é teu É meu É meu mesmo Obrigado Até já Vem cá você aqui Oi Tudo bem Quem você é Eu sou O que Personagem Personagem Golda Eu sou a Golda Da minha avó Que era russa Era Ah Depois eu quero ver A história dela Porque eu sou Uma personagem Que vem assim Para ajudar as amigas E lá de fora também Hã? E do exterior É Na verdade Eu Também trabalhava com elas Mas fui expulsa Daquele Prostíbulo E aí Já volto Com uma solução Para as meninas Aí eu sou a salvadora Dá uma voltinha Para a gente ver você também Todas tem que mostrar o figurino Tá bom A figurista vai gostar Estou montando Tá Ainda está faltando acessórios Legal Bom Vocês já estão quase na hora do espetáculo Então Vamos Vamos desejar Sucesso para vocês Né Sucesso de gente carioca Dá para dar sorte Vamos lá conhecer O resto do elenco Não O elenco já foi todo Vamos falar com o Dinho Valadares Esse mentor de tudo isso Do teatro contemporâneo Bem na rua Condirajá Lá em Botafogo Bom Roteiro e direção desse espetáculo Nosso querido amigo Dinho Valadares Dinho Foi difícil essa pesquisa Que você é de outra época Mas É Foi Foi sim Fernando É Eu primeiro fiquei sabendo delas A respeito de um documentário No Facebook Que eu assisti E é difícil você conseguir Conseguir informação sobre elas Porque muita gente não quer falar sobre isso Entende? Então assim A gente vai entrevistar Dá para você vir E tal Não sei o que As pessoas não querem falar sobre isso E é importante Porque são mulheres Lutadoras Mulheres que lutaram até o final da vida delas E tem uma história E a gente tem essa luta também O Rio de Janeiro É uma cidade complicada Difícil E essas mulheres Tem que sofrer um reconhecimento Essa cidade tem que reconhecer As pessoas que lutaram por elas Os descendentes Estavam abertos para papo Para entrevista Ou se esconderam um pouco? Olha A gente As pessoas que a gente procurou Foram pessoas que Muito reticentes De dar alguma informação De passar alguma coisa Sempre era Para que vocês querem saber O que está acontecendo Está acontecendo alguma coisa Sempre como se fosse uma coisa Muito Se a gente fosse um Um investigador Sabe Como se fosse uma coisa Não Como é que vocês estão falando disso Sem ser judeus Entende Isso é complicado Porque Sabe que existe um cemitério Particular delas Sim Claro Fomos lá visitar Em Auma Inclusive na peça Fala sobre o cemitério Porque a grande luta Delas Foi essa Entende Elas vieram Olha só Elas vieram do leste europeu Lá O alfabeto lá É um alfabeto Completamente diferente Do nosso Falando outra língua O português é uma língua difícil Né Então elas não tinham Nenhum conhecido aqui Né Porque elas vieram lá do leste europeu Elas não conseguiam se comunicar Elas não podiam pedir a Deus Porque elas não podiam entrar em sinagoga Porque elas eram judias Sem profissão Sem profissão Sem profissão E não podiam morrer Porque não tinham onde ser enterradas Uma loucura Olha que situação limite Dessas pessoas Né Dessas mulheres E elas lutaram E elas fizeram a própria sinagoga Elas fizeram o próprio cemitério E fizeram a própria associação Né Você vê a luta dessas mulheres O que existe por aí São netos ou são bisnetos? Bem A gente encontrou O que a gente encontrou São bisnetos São bisnetos Mas assim Os próprios bisnetos Eles já não tinham muita informação Para dar Quando a gente chegava De vergonha É Delicado É delicado Porque Às vezes Eu reconheço que deve ser realmente difícil Porque às vezes também as pessoas falam De uma maneira pejorativa Para onde vai isso? É Exatamente Que espetáculo é esse É Que espetáculo é esse Exatamente Mas aqui a gente está abordando justamente A mulher Entende? Muito mais do que a questão religiosa A questão religiosa porque Elas são judias Mas Essa força da mulher Entende? Que chegou num país Desconhecido Sem amigo nenhum Sem conhecido nenhum Sem parente nenhum Sem falar a língua Sem saber escrever nada Sem poder entrar na igreja Para pelo menos pedir para Deus Sinagoga Sinagoga, desculpa Sem poder entrar na sinagoga E também não poder morrer Porque não E eu sei o que Jogadas no valão Entendeu? Então elas não podiam nem Nem morrer direito Não tinha um cemitério Para serem enterradas Com dignidade O mínimo de dignidade Elas não tinham dignidade Entende? E elas lutaram Lutaram E conseguiram a própria dignidade Elas fizeram A luta delas Foi a luta Pela dignidade E pela dignidade Você vai convidar os nossos telespectadores Para assistir o seu espetáculo Data, hora e local Bem, a gente está aqui Na Casa de Cultura Laura Alvim De quinta a sábado Às 21 horas E domingo às 20 horas Do dia 9 de março À 2 de abril Convido todos A virem assistir Esse espetáculo Esse espetáculo Conta um pouco Da vida de vocês É isso aí Um espetáculo imperdível Nós assistimos E recomendamos Gente Carioca Nos mais melhores estreias Diretamente da Casa de Cultura Laura Alvim Bem na Avenida Vieira Soto A figurista do espetáculo Luísa Valente Nos fala sobre esse espetáculo Você é muito jovem Você é dessa época Você pesquisou Então O figurino Ele é atemporal Ele é inspirado Mais ou menos Na década de 50 Mas ele é atemporal Eu fiz uma pesquisa Assim Junto com o Dinho Diretor Para a gente chegar Nesse resultado É o seu primeiro espetáculo? Não Eu Já Assim Estou há uns dois anos Trabalhando com figurino de teatro Qual a tarefa mais difícil Você encontrou? A pesquisa mais difícil? A pesquisa não foi tão difícil Inclusive foi muito legal Foi bem Eu adoro fazer pesquisa O maior desafio No meio do caminho Foi A gente trabalhou com peças De acervo E de brechó Então eu tive que pegar Muitas peças E Sim, por exemplo Pegar um vestido Dividir ele Virar um short Um top E transformar tudo Sabe? Reaproveitar Reciclar Então Foi o maior desafio Mas eu gosto de trabalhar Assim, reciclando Dê um contato seu Pela internet Seria bom Luisa Valente No Facebook E em breve Vai ter meu portfólio E aí eu boto No Facebook também Instagram Luisa Valente Pois é Uma jovem que pesquisa E trabalha Pelo nosso teatro Tão carente De bons Cenógrinos Figurinistas Até de diretores Ela vai longe Vocês vão ver O Alexandre Laje Um grande batalhador Já fomos sócios Dos workshops Então Como é que você está mexendo De teatro agora Alexandre? É, estou Ensaiando Está dirigindo Um espetáculo Onde que? A gente trabalha Com as poesias De Fernando Pessoa Então seria Fernando O espelho E o violão Dentro desse Trabalho A gente faz De um teatro Um bar Onde que a gente Coloca algumas músicas Poesias E é uma grande festa No Centro Cultural Laurinda E no Santa Tereza Santa Tereza Tem data de estreia? Dia 18 de março Agora já vai ser Poláquias para você É o que? Olha É uma estreia É isso aí É uma estreia Estreia Estamos sempre Nas boas estreias Gente Carioca And the best place Of the world Ô meu Danjo Você é um homem Da voz Homem da boa articulação Como é que está O setor de dublagem? É O setor de dublagem É atingido pela nossa cultura De alguma forma? Não, não Está tudo bem Hoje em dia Está um setor Muito procurado Hoje em dia Todos os atores De teatro De televisão Querem ter Essa experiência De dublagem Então o mercado Está um pouquinho Achatado Mas está tudo tranquilo Tudo bacana Criança procura você Para dublar? Para caramba Os pais normalmente Quando percebem Que seus filhos Têm uma tendência Para ser artista Aí começam A levar para Globo Levar para Record E também levar Para dublagem Então aqueles Que nos procuram E tem um certo talento A gente dá um toquinho Ensina como é que é E eles já começam A dublar Mesmo porque Até 16 anos É isento Do registro profissional Então se tem talento Já começa a trabalhar Tem gente que não consegue dublar? Tem Dublagem Não é fácil Porque uma coisa Você que é ator Quem faz novela Quem faz teatro Leva o texto para casa Ensaia Faz uma reunião de mesa Dublagem não Você também Na raça Na raça O Fernando já foi dublador também Ainda é né Dubla A verdade é que eu já dublei Filmes que eu trabalhei Ah você dublou você mesmo Eu mesmo Naquela época A gente dublava a gente mesmo Às vezes não era som direto Então você ia Dois meses acabou a filmar E te chamava para dublar Aí o clima já é outro Você está com outra cara Outro momento Outro momento Então para concluir A gente que faz teatro Faz televisão Você conhece o texto ali na hora O dublador não Ele chega na bancada para dublar Ele vai dublar um personagem Que já está pronto Então você vai chorar por ele Você vai apanhar Vai bater por ele Tudo no tempo certo Entendeu? Então é difícil Além de você ter uma boa articulação Ter uma boa voz E uma boa interpretação Imagina o que é Você chorar por alguém que está chorando Apanhar por alguém que está apanhando No tempo certo Como é que é dublar Esses desenhos animados Ou por exemplo Outro dia eu vi um comercial Que não era uma atriz Era uma figura Mas essa figura Tinha a voz feminina Ela foi dublada Foi, foi dublada A boca mexe De computador Computação gráfica Então ela foi dublada Foi dublada Tudo é dublada Não tem jeito Não tem jeito Tudo é dublada Alguém tem que entender Todo mundo que sabe o inglês Sabe o espanhol Sabe o alemão Isso acaba com a atriz A atriz fazer o comercial Não Ela entra no lugar da atriz Que ia fazer o comercial Não, mas isso deve ser Uma criatividade Uma coisa para ficar diferente Não acaba Teve um porquê Senão colocaria ela Para falar mesmo Ela Entendeu? E não ser dublada Não é isso? E as polacas para você Quem são? As polacas Rapaz É um carinho muito grande Vim ver o Dinho Valadares Porque o Dinho Valadares Foi colega meu De curso de interpretação Para a TV Com o nosso amigo Atílio Ricó Da TV Manchete Maravilhoso Então o Atílio Ricó Me colocou em novelas Na manchete Colocou o Dinho A gente trabalhou junto A gente contracenou Entendeu? O Dinho quando começou A fazer teatro Ele me procurou lá No teatro ópera Que eu administrava Teatro Ele governador Ele governador Então o Dinho É muito meu amigo O Dinho Tem uma coisa Que eu gostaria De contar para vocês Eu e o Dinho Inauguramos a linha vermelha O governador Do estado Estava lá O Brizola E eles estavam Aguardando O Collor Chegar para inaugurar A linha vermelha E nós simplesmente Invadimos a linha vermelha De moto Ele pilotando Nós chegamos lá No final Ficou todo mundo Olhando assim Quer dizer Nós inauguramos Então o Dinho É meu querido Meu amigo Eu estou aqui Muito feliz De poder assistir Essa peça Que com certeza É mais um sucesso Do Dinho Porque o Dinho Sempre faz coisas De boa qualidade E nós também Vamos dar força Para o bom teatro Por isso estamos aqui Gente carioca Sempre em primeira mão Nos melhores lugares Hein gente Meu amigo E o espetáculo Sucessão né Quanto tempo em cartaz A gente já está Um ano em alguma coisa E fizemos em Agora nós estamos No terceiro teatro Aqui no Rio de Janeiro Fora várias viagens Que a gente já fez Cinco homens no segredo Tem uma plateia Que não entendeu O espetáculo Não Porque ele é fácil De entender Não É uma história É uma história Muito gostosa Você sabe o que é mais ou menos São cinco homens Que se reúnem Numa igreja Numa salinha Da igreja Como se fossem Alcoólicos anônimos Eles tem muito problema E o problema deles Que é real Muito dolorido É esse problema É que eles são Penianamente Prejudicados Eles não são bem dotados Pelo contrário Eles são muito mal dotados Isso traz um sofrimento Atroz para eles E a gente leva a peça Como se fosse um drama É um drama Só que a plateia morre de rir Porque Fala-se sobre coisas absurdas Das relações com as mulheres Dos namoros Das frustrações Você imagina eu carregar isso A vida inteira Uma coisinha mínima É horrível, né? Tem algum psicólogo No espetáculo Alguém que Com personagem Não, não O padre Que é o Perillo Que faz Roberto Perillo Meu companheiro lá Da Escrava Isaura O Perillo é um mediador Ele é um padre Que junta essas pessoas E cada um tem uma profissão Eu sou um advogado Muito bem sucedido Tem um que é personal trainer O outro é um delegado de polícia O outro é um vendedor Numa grande loja E o padre São cinco homens Com esse segredo Bom, nós estamos Numa situação Da cultura Do nosso país Difícil para burro Televisões Mandando muitas pessoas embora Como é que você vê isso? Que futuro nós vamos ter? Pois é, Fernando Você sabe que Desde que eu comecei A fazer arte Teatro, televisão A crise foi indo Foi indo, foi indo, foi indo Até tinha uma frase Muito interessante Do Plínio Marcos Que ele dizia O teatro não morre Por não ter onde cair morto Essa é a nossa realidade A gente foi eliminando Terça-feira Depois eliminamos A quarta A quinta Hoje nós fazemos Três sessões semanais Com a meia entrada Que é um grande problema Para nós profissionais Porque não dá para pagar As nossas contas Não fazemos receita A televisão Ficamos só nas mãos De duas emissoras Ao mesmo tempo Em crise também Estamos vivendo Um momento tenebroso E a gente reza Torce E acredita Que um dia A gente vai sair Dessa crise Porque pior que está Não pode ficar Se a gente for falar Sobre os meandros Dessa crise O que a gente precisaria fazer É assunto para uma grande entrevista Porque é muita coisa É muita coisa Passa por violência Passa pela falta de dinheiro Passa pela falta de interesse Do público Em ver teatro As pessoas só ficam Na televisão Vendo as novelas Que é de graça Então para nós De teatro está sendo muito ruim E para quem é de televisão Também estão muito assustados Eu tenho grandes amigos Que tiveram contrato Durante muito tempo Se habituaram Com aquela vida Mais tranquila E hoje estão Estão com muito Muito medo Teatro Leblon Data, hora e local Tá legal Então é Cinco homens do segredo No Teatro Leblon Sexta e sábado É nove horas E domingo às oito É uma grande comédia Mas é uma comédia Onde tem uma Uma carga dramática Muito interessante Que faz com que o público Ria mais ainda Sucesso E que nossa batalha Continue Sendo um Impercalço Nenhum desses Pois é E também outra coisa Né Fernando Nós chegamos até aqui Nós somos da mesma época De teatro Chegamos até aqui A gente já está Com o nosso caminho Meio andado Eu tenho mais pena Das novas gerações Que estão vindo por aí Obrigado Sucesso Obrigado Eu tenho pacata Jacarepaguá Esse é meu rio